Este hermoso país, esta hermosa cidade que a gente adora, que estamos muito felizes de compartilhar com vocês de novo, assim que muito obrigada por estar aqui, esta é pura felicidade. Muito obrigada. Oh, oh, oh. A gente vai fazer alguns sorteios, primeiramente a gente vai agradecer o nosso parceiro, o site Latinidas, que vai com a gente aí desde o começo, ele está fazendo sete anos, e a gente vai fazer alguns prêmios, em comemorações, vamos cantar bastante prêmios aqui para vocês. Obrigada. 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 Obrigada.